Muito bem meus amigos, a nossa sexta-feira, a nossa pragmação especial até demais E a nossa equipe veio aqui até o prédio onde funciona a administração pública Conhecer o mais novo chefe de gabinete, porque foi motivo de festa ontem para São Mateus Ter esse rapaz aqui nomeado pelo prefeito Ivo Rezende E a galera ficou muito feliz, a sociedade de São Mateus Com certeza tem um carinho enorme por ele E nós viemos conhecer para mostrar para você quem é o novo chefe de gabinete aqui do prefeito Ivo Rezende Aqui está ele, o Pedro Neto Pedro, como foi aí para você receber este comunicado que você é o mais novo chefe de gabinete do prefeito Ivo Rezende? Bom dia João Pedro, bom dia a todos que estão nos assistindo Foi um motivo de grande honra e muita felicidade para mim Eu tenho um sentimento de muita gratidão ao nosso prefeito Ivo Rezende Pela confiança que ele teve a nos atribuir este cargo Um cargo de muita responsabilidade E nosso governo é um governo que lhe dá oportunidade à juventude Temos muitos jovens no quadro administrativo E isso é um sinal que o governo aposta na juventude E que acredita nas políticas públicas de juventude do município Agradecer também ao nosso líder político, Miltinho Aragão Pela oportunidade que ele me deu no seu mandato Por eu começar a trilhar meus passos profissionais com ele E graças a Deus estamos logrando mais esse êxito E faremos com muito zelo e dedicação a esta nova tarefa Pedro, você é um jovem de qual é a sua idade na verdade? Ontem eu completei 19 anos 19 anos com uma responsabilidade imensa, né Pedro? Graças a Deus, Deus até hoje nos sustentou Passamos por várias lutas, mas graças a Deus várias vitórias também E vamos pra frente Vamos fazer... Tornar este cargo da melhor forma possível Com muita dedicação E Pedro, pronto, pois foi seu aniversário E de imediato já foi um presentação pra vocês Como foi pra você receber isso? Foi com muita felicidade, né? Ontem recebi muitas felicitações, graças a Deus Agradeço a Deus por acompanhar nas redes sociais Foi muito divulgado e muitas pessoas gostaram E fico feliz pelo carinho que todos estiveram por mim no dia de ontem Agora Pedro, uma pergunta que não pode faltar A gente sabe que no meio de toda essa história, dessa caminhada Desse momento de alegria Vem também uma certa emoção E eu acredito que não dá pra conter Que seria a perca prematura de sua mãe Nesse momento bate uma saudade, um sentimento Como é que tá pra você lembrar de tudo isso? Em ter tido uma grande mulher na sua vida E que apostou na sua educação Como é pra você relembrar tudo isso? Com certeza é um momento de muita emoção pra mim, João Pedro Era uma pessoa que eu amava e amo bastante Ela sempre é o meu espelho de vida Sempre me deu muitos conselhos Tanto ela como o meu pai E assim, é um sentimento de gratidão pra mim Ontem eu passei o dia todo lembrando dela Ela estaria muito feliz, como sempre todos dizem E onde ela está, eu tenho certeza que ela está muito feliz Todas as decisões, o que eu tenho pra fazer Eu sempre lembro de Deus em primeiro lugar E dela e dos meus pais Que tudo isso é pra gente fazer Nosso trabalho com Maior dedicação e Afinco pra desenvolvermos um grande trabalho Em prol do desenvolvimento do nosso município E dessa gestão João Pedro, qual que seria a sua mensagem Diretamente pra sua mãe nesse momento? Qual que seria a mensagem nesse momento pra ela? Se ela estivesse aqui, agradeceria muito a ela Pelos ensinamentos que ela me deu Por sempre estar me acompanhando Desde pequeno eu sempre fui Sempre gostei dos movimentos políticos Ela ficava assim Meu filho, tia Calma e tudo Mas ela sempre me apoiava Sempre me levou pra estar inteirado disso E é um sentimento de muita gratidão A ela pelos ensinamentos e por tudo que ela me ensinou Durante essa trajetória que nós passamos juntos Infelizmente Ela não está presente fisicamente comigo Mas Sempre nas minhas decisões Eu sempre lembro dela E ela é um dos meus ânimos Pra nós fazermos o melhor Agora Pedro, já conversamos aqui bastante A apresentação, lembramos de coisas boas Agora Pedro, conta pra gente um pouco Do que que faz o chefe de gabinete Pra gente poder Levar para o telespectador amigo Esta dúvida pra caso eles tenham O que que faz o chefe de gabinete O chefe de gabinete ele trabalha Ele assiste na verdade o prefeito Nas suas missões institucionais e administrativas Ele é o elo com o legislativo Algumas funções administrativas Portarias, alguns decretos Projetos de lei Junto também com a assessoria jurídica Ele está presente pra fazer o elo Entre o prefeito E essas outras questões administrativas Pronto Pedro, de imediato Nossa equipe de reportagem Deseja felicitações Parabéns, você merece E agora é tocar o barco pra frente Agora vamos Vamos pra cima com tudo Gostaria de dizer que estou à disposição No que Precisarem de mim Estiver ao meu alcance Tudo que eu puder pra fazer Pra ajudar O nosso município a desenvolver Eu estarei ajudando E estamos juntos